Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e criador de pesadelos nos quadrinhos. Hoje a gente vai ver como poderia funcionar a nova armadura do Tony Stark e de brinde o uniforme do Pantera Negra. Sem spoilers nesse episódio, já que a gente vai usar só o trailer dos Vingadores pra ver o que a nova armadura do Homem de Ferro pode fazer, como se montar inteira pelo corpo dele e mudar de forma no meio da batalha. Não é de hoje que o Tony Stark precisa redesenhar sua armadura pra vender mais merchan, digo, pra lidar com novas ameaças. E nos quadrinhos ele já passou por duas armaduras que dão uma boa noção do que inspirou o filme. Tanto no filme quanto nos quadrinhos o Stark fica cada vez mais ligado aos seus uniformes, o que é esperado se ele tem o sistema nervoso ligado à armadura, como a gente já explicou que deve acontecer em um outro episódio sobre a armadura do Homem de Ferro. E ele levou a sua ligação ao extremo, ou melhor, levou a sua ligação a Extremis, uma armadura que tem uma ligação muito mais direta com o seu sistema nervoso e que talvez tenha sido nomeada pelo Mussum. Com a Extremis ele não precisa estar em contato direto com a armadura e pode usar um vírus nos quadrinhos ou implantes por baixo da pele no filme pra poder chamar a armadura pra perto dele. Mas agir à distância não era o suficiente. A armadura pode ficar presa numa garagem ou presa em Curitiba. E pra garantir que ele estaria sempre juntinho da armadura, nos quadrinhos o Tony Stark desenvolveu a Bleeding Edge ou Mark 37, uma armadura totalmente nova que ao invés de ser enteriça é feita de nanorobôs que conseguem se organizar, montar a armadura e até regenerar pedaços perdidos. Ao invés de motores, ela se monta por cima do corpo do Tony Stark imitando o seu corpo e os seus músculos. E segundo ele mesmo, quando não tá em uso, fica armazenada no interior dos seus ossos. A gente já vai falar sobre como uma armadura como a Bleeding Edge pode ser feita de pequenos robôs. Mas primeiro, vale pensar sobre onde ela fica guardada. Ainda se o Tony Stark fosse o abutre ou se ele tivesse os ossos loucos das aves, até seria possível aproveitar o espaço dentro dos ossos pra guardar alguma coisa. Mas ao contrário das aves que precisam de ossos leves pra poder voar, os nossos ossos de mamíferos são em boa parte bem preenchidos com medula óssea, que como a gente explicou no episódio sobre a fratura do Anderson Silva, produz o nosso sangue. Pra poder guardar a Bleeding Edge dentro dos seus ossos, o Homem de Ferro precisaria esvaziar a medula óssea e perder a capacidade dela de pelo menos produzir 500 bilhões de células sanguíneas todos os dias. Ele até conseguiria carregar bastante material ali dentro, já que a medula óssea tem o volume de menos de 2 litros normalmente, mas em caso de grande demanda como uma hemorragia, pode chegar a ocupar mais de 10 litros. Mas além da anemia que ele passaria pra poder esvaziar esse espaço, ainda tem o problema da hemorragia e da dificuldade pra liberar a armadura quando ele precisa se proteger. Será que esses nanorobôs saem pelos poros da pele, seguindo o mesmo caminho da água até sair pelas nossas glândulas sudoríparas? Talvez ele esteja escondendo o reservatório real da armadura. Seria mais fácil ele se inspirar no peixe carapide que vive dentro do intestino dos pepinos do mar. Sim, é esse pesadelo que você tá vendo. Esse peixe invade o intestino do pepino do mar e mesmo se o espaço for apertado, come as suas gônadas e vive lá dentro, inclusive em casal. Sem falar nas conchas que podem viver no esôfago desse pepino do mar. E você achava que uma unha encravada era um problema. Enfim, aproveitando esse tipo de cavidade, o Homem de Ferro teria bem mais espaço à disposição, pelo menos 4,5 litros de volume só no intestino grosso. E ele ainda teria uma forma bem mais fisiológica da bleeding edge sair na hora do aperto. O que de quebra explicaria o nome da armadura e o alcoolismo do herói. Mas pelo menos ele sempre estaria preparado. Talvez pra não ter que responder a pergunta de de onde o Homem de Ferro tirou o bate-escudo, digo a armadura, tudo indica que a Marvel pulou a bleeding edge e pela forma como a armadura do Tony Stark se monta e ele consegue mudar o formato dela pra fazer só um mega propulsor, ele já deve ter partido pra Model Prime ou Mark 51 dos quadrinhos. Depois de ser superado pela Riri Williams ou Ironheart, o Tony Stark sentiu a água bater na borda e bolou uma armadura também feita de nanorobôs que ele consegue guardar em um bracelete. Um conceito bem parecido com o que já apareceu em Guerra Civil e com o uniforme do Pantera Negra. Que não só se monta por cima do corpo dele com escamas bem parecidas com o que a gente vê no filme, como ainda pode mudar de formato e de capacidade de acordo com os desafios que aparecem. E fazer de armas a propulsores e de uniforme de samurai a Hulk Buster. Quanto a bleeding edge, a Model Prime ou o uniforme do Pantera Negra serem armaduras feitas de enxames de partes que se unem, isso faz todo sentido robótico e biológico. A gente já aprendeu com a biologia que um cardume nadando junto, bandos de aves voando, e uma dança ou miríades de vagalumes piscando juntos podem se comportar como se fossem uma entidade só e inteligente. Quando na verdade cada um lá dentro toma decisões sozinho, mas agem com base em quem está ao redor. Em um bando voando, a ave de fora pode só escolher a direção para onde ela vira, enquanto uma ave de dentro do bando só evita colidir com quem está em volta sem precisar saber para onde estão indo. E mesmo assim o bando todo se comporta de maneira diferente do que cada um lá dentro seria capaz de fazer. Assim como robôs como os quilobots, que são um pacotinho de bateria, sensores e vibradores que podem agir coletivamente para cobrir uma superfície, seguir os vizinhos, transportar alguma coisa ou até seguir a luz, independente de quantos formarem o enxame. E com robôs heterogêneos de mais de um tipo, cada um no grupo pode se especializar em uma função, como as formigas e um formigueiro. Algumas partes da armadura podem se especializar em cobrir o corpo e ajudar a amortecer impacto e regular o calor. Outros mini robôs podem se especializar em proteção, produção de energia ou propulsão. E a distribuição deles pelo corpo dá a função da armadura naquele momento. O sinal pode ser de rádio, magnético ou mesmo os impulsos nervosos que as outras armaduras dele já leem normalmente. Já que a maior parte do trabalho é feito por cada pedacinho respondendo aos pedaços que estão ao redor. Peças de proteção precisam estar por cima, partes que produzem energia precisam se distribuir para manter uma carga constante e por aí vai. Por isso que os robôs que pensamos muitas vezes são enxames. O Tony Stark só precisa desenvolver partes que são capazes de se auto-organizar como alguns robôs que a gente já desenvolve inclusive. Que por enquanto são feitos de papelão, plástico, elásticos e quando muito algumas partes de metal, mas é o começo da tecnologia e seja lá quem for que tem vibrânio no mundo real, ainda está escondendo muito bem. Se forem assim auto-montados a partir de peças simples ou mais finas e fáceis de guardar, o enxame de robôs que forma a armadura realmente poderia caber dentro de um colar, de uma pulseira ou um espaço menor. O que seria ótimo para garantir que nenhuma borda do Stark precisaria sangrar. E no episódio sobre a culpa do mal, onde eu falo sobre o Dr. Manhattan, o André Zanquet, tem mais um pessoal que lembrou que só ele é sobre-humano nos quadrinhos e na filme. Quando eu disse que vários heróis eram sobre-humanos, eu queria falar da habilidade do comediante e do Osman Dias, que estão pelo menos no auge do desempenho atlético humano, mesmo no quadrinho. E principalmente no filme, dá para ver isso naquela cena de luta no apartamento do comediante quando ele soca a parede. Nenhum humano faz aquilo e sai ileso. Sem falar na luta do Beco. Super-humano é o Dr. Manhattan. Também me expressei mal no vídeo. Quando eu falei que a Coreia do Norte usou apoio americano na guerra, eu queria dizer o apoio americano à Coreia do Sul. E tivemos alguns errinhos gramaticais, como o peste bubônica e não-bulbônica, bom e mal com U, não com L, e o prevê em sem circunflexo. Obrigado ao Frederico e quem mais notou. E para quem ficou escandalizado com a comparação consumistas versus comunistas, fica por conta da interpretação de vocês. Você pode entender que eu estou chamando os capitalistas de consumistas como se isso fosse alguma coisa errada ou egoísta. Ou que eu estou dizendo que os comunistas nem tinham o que consumir. Como sempre, a gente apresenta os fatos no Nerdologia e tomar a pílula vermelho-azul fica por sua conta. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para eu achar mais desculpas, para usar os coletivos que eu aprendi em português e até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho